No canto esquerdo do vídeo, a mulher parada no canteiro da pista, esperando o momento certo de atravessar. O carro branco surge em alta velocidade, invade o canteiro e acerta a vítima em cheio, que é arremessada a 30 metros de distância. Nilma Maria Barcelos, de 44 anos, era diarista e estava indo trabalhar. No local, ficaram as marcas da batida e pedaços do veículo. O local onde ela foi atropelada dá acesso aos principais condomínios de luxo de Goiânia. O motorista do carro importado fugiu sem prestar socorro, mas foi localizado por um policial militar, que estava indo para o trabalho e viu o acidente. Ele estava trancado no quarto, a mãe convenceu de abrir a porta, ela abriu e nós comunicamos a ele que estaria sendo preso em flagrante, por ter cometido, se envolvido no acidente e conduzimos ele até a autoridade policial. O carro do motorista foi encontrado dentro do condomínio, com as marcas do atropelamento e sem os pedaços que ficaram no asfalto. O funcionário público, Frederico Guilherme Faria de Souza Júnior, de 39 anos, foi preso em flagrante. Segundo os policiais, ele tinha sinais de embriaguez, mas se recusou a fazer o teste do bafômetro. Ele afirmou que estava na casa de um amigo, desde a noite anterior, que lá ele ingeriu bebida alcoólica, mas foi em pouca quantidade, e estava retornando para casa, que de lá ele iria para o trabalho. O filho da adiarista esteve no local do acidente. Ele estava em choque e não quis gravar entrevista. Segundo dados do último anuário do seguro DPVAT, os pedestres ocupam o segundo lugar no número de indenizações por acidentes fatais e invalidez permanente. São as vítimas mais expostas do violento trânsito brasileiro. O próprio Código de Trânsito nosso traz em seu bojo a legislação de que os veículos de maior porte, aqueles veículos mais pesados, eles sempre têm que resguardar essa proteção e segurança dos pedestres que são mais vulneráveis no nosso trânsito. Então, vamos lá.